No camarote do BL, elas tão fazendo a fila Todas tão querendo o homem, então mulher pra não ter briga Vai beber licor no silicone da amiga Vai beber licor no silicone da amiga Não peita, valeu, BL original, primeiro e único No camarote do BL, elas tão fazendo a fila Todas tão querendo o homem, então mulher pra não ter briga Vai beber licor no silicone da amiga 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 Não peita, valeu, BL original, primeiro e único Vai beber licor no silicone da amiga O Toaniel! O Toaniel, o reto! O Toaniel, reto! Obrigado.